Hello amiga, como é que você tá? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal e a nossa série Criando em Gostou a Série de Comigo na Noveno Shop. Se você ainda não me conhece, meu nome é Ingrid Amoncio, eu sou especialista em lojas virtuais e aqui no canal eu compartilho absolutamente tudo o que você precisa saber para iniciar a sua loja e vender todos os dias aqui na internet. Eu tive a ideia de criar essa série para realmente te ajudar a pegar na sua mão, para você começar a fazer o seu site. Eu vou fazer aqui todo o passo a passo com você, até o seu site ficar pronto, bem bonito e bem configurado, com tudo certinho, prontinho para você começar a fazer as vendas aí da sua loja. Duas coisas muito importantes que eu preciso te contar, então não pula porque realmente elas são importantes. A primeira é, essa série de vídeos é só uma parte do conteúdo do meu método. Então eu tenho um método, minha loja milionária, que é o meu curso online, onde eu te ensino todo o passo a passo para começar a sua loja e é todo o passo a passo mesmo, tá? São mais de 15 módulos, muito completos, muito bem explicados, muito detalhados. Te ensinando a criar a sua loja, começar a vender, eu falo tudo sobre correios, pagamentos, salte, mentalidade, público-alvo, enfim, tudo que você precisa estar tendo a loja de sucesso para dentro do meu método. Essa série de aulas aqui criando um site é só uma parte, é só um desses 15 módulos. Então se no fim você se identificar com a minha didáutica, com a minha forma de ensinar e ver que esse conteúdo tá fazendo uma diferença para você, pode ter certeza absoluta que o método vai te ensinar muito mais, porque lá tem tudo. Lá tá tudo muito bem organizado, tudo muito completinho. A segunda coisa que você precisa saber, a gente vai fazer o nosso site da Nuvem aqui, mas não tá se cadastrando na nuvem e aí sozinho não, tá? Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o meu link de parceira da nuvem, porque se cadastrando através desse link, você vai ter acesso a benefícios exclusivos. 30 dias de teste grátis e 25% de desconto na primeira mensalidade. Esses benefícios só valem para quem se cadastra através do meu link. Então, antes de tudo, não se esqueça de clicar no link, fazer o seu cadastro, para a gente poder desenvolver o seu site juntas. E no fim de todo o processo, vai me deixando aqui o endereço do seu site, www.lojadafulander.com.br. Eu tô muito ansiosa para ver como que tá ficando esse seu trabalho. Agora então, sem enrolação, bora para a tela do computador para a gente começar aí junto. Miga, esse vídeo aqui é um vídeo bem rápido, que eu só quero te explicar, antes de prosseguir para o próximo vídeo, o que que é um domínio, tá? Quando você começa a pesquisar sobre criação de sites, você vai ver muitos lugares falando, você precisa ter um domínio, você precisa comprar o seu domínio, você precisa instalar o seu domínio. E aí a gente, sem entender, no início a gente fica pensando, que negócio que é esse de domínio, domínio, domínio? O domínio nada mais é que o endereço do seu site, o nome do seu site, www.amanque.com.br, é o domínio da minha loja, lá na Borrou, www.borroustore.com.br. É o domínio da Borrou, tá? Eu vou abrir aqui, ó, para a gente ver isso juntas. Primeiro, você precisa saber, esse domínio, ele é pago, tá? Você vai comprar ele no registro BR, depois eu vou te deixar um vídeo aqui de como fazer isso, mas é uma coisa muito barata, é 40 reais por ano, tá? 40 reais por ano, aí depois é, se você quiser assinar para dois anos de uma vez, é 70 reais para dois anos. Então, assim, é um valor muito acessível, tá? Eu vou te mostrar como que você vai fazer isso aqui agora na tela do computador, como que funciona aqui na Nuvem Shop, antes de você comprar o seu. ó, eu tô aqui no site da Amanque e vocês estão vendo aqui, ó, a Amanque, ela já tem o domínio dela, ó, amanque.com.br. Se a gente vai ali no site da Isabela Mate, a mesma coisa, vamos lá no início. IsabelaMate.com.br. Mas, para usar esse .com ou .com.br, é necessário que você pague esse valor que eu acabei de te contar. Enquanto você não pagar por isso, enquanto você não comprar esse domínio, como que vai ficar? Vem aqui, ó, na página inicial, aí da Nuvem, tá no painel da sua loja. Aí, você vem aqui em configurações. E aqui, ó, no cantinho esquerdo, tá vendo? Aqui por último, domínios. Clica aí que você vai ver como que tá o seu por enquanto, tá? Ah lá, como que ele aparece, ó. Amanque Moda Fitness 2.lojavirtualnuvem.com.br. Então, se eu não for lá no Registro.br, comprar, deixa eu, eu tô tentando aumentar aqui minha tela pra gente conversar. Senhor, não tô puxando. Então, se eu não for lá no Registro.br e comprar esse meu domínio próprio com o .com e o .com.br, eu terei que usar esse domínio aqui, ó, que é muito grande, tá vendo? Que é uma bagunça, é muito extenso, tem número, tá confuso, tá bagunçado, tem esse ponto, loja virtual, nuvem. É uma coisa que esteticamente não tá legal e que se você usa assim, demonstra muito amadorismo. Não parece que é um site profissional, parece aquela coisa bem simples, bem caseirona, sabe? Não parece um negócio profissional. Então, eu não recomendo que você use esse aqui, não, tá? Eu quero que você compre o seu aí, 40 reais por ano, lá no site do Registro.br. E aí, tem todo o passo a passo pra você fazer o registro do seu domínio, pra você comprar, pra você instalar aqui na nuvem. É tudo muito fácil, muito prático. Eu já tenho um vídeo sobre isso lá no canal. Então, agora eu tô aqui interrompendo o compartilhamento da tela. E como bônus, eu vou deixar pra você, tá? Na próxima aula, o meu vídeo lá do canal, te mostrando como comprar e como instalar o domínio aí no seu site.